Ai, 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 não, eu não sei, eu tô desesperada, não sei cozinhar, não vim ter esse jantar, não, peraí, eu que fiz um jantar pra 15 pessoas ontem, assim, em cima da hora, pro chefe do Mauro, é, então, mas eram os pais do bem, né, chato, tudo bem, mas era chefe do Mauro, bem pior, né, não, e eu consegui cozinhar, imagina, não, mas eu encomendei uma quiche ainda, nem, sei lá, vou ter que buscar essa quiche, não, não, e eu que, fui eu que cozinhei, e onde você vai pegar essa quiche? Não vai na doutora, não, ah, tá, e eu que tenho que ir pra cutia agora, querida, não, para, é que eu tô com dor de cabeça, não tô de boa, sabe, não dormi nada, e eu que traí o Mauro, bem sem camisinha, anteontem, peguei candidíase, sabe aquele estágio que não parou de coçar? Para de reclamar, vai, típico. E aí, curtiu o vídeo? Então clica aqui pra se inscrever e aqui pra assistir muitos vídeos, não, muitos vídeos não, é pra assistir os próximos vídeos.